Música É o pessoal, olha a tia nuva aí E ali está as mulheres, mas elas não estão rezando Elas não devem pecado nem Estão vendo o que ali, Lívia? Estou fazendo muda Olha, que dá uva até no chão Olha só Está no chão, Lívia Olha, essas aí são tirador de uva, gente Olha como é que está a bacia Olha só Olha Aí vem a outra Meu Deus do céu Se vocês quiserem contratar ela aí, podem ligarem E que elas vão tirar uva para servir É, cada bacia Cada bacia dessa errada cobre uns R$19 Olha só Olha só Olha só Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma